Tã, 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 como sempre, um louco É que, que, eu achei que com uma música ia ficar mais emocionante, né? É porque, porque faz tempo que eu não gravo vídeo Bom, eu tive uma ideia, peraí, hein? Eu tive uma ideia, pra ser emocionante Editor, coloca uma música quando eu aparecer em case, editor, coloca uma música boa, hein? Ó, já bota E agora, melhorou? Hein? Hein? Aí, ó, com a música do editor melhorou, né? Né? Tomara que tenha melhorado Ah, não, minha férias já acabou Fazia tempo que eu não olhava pra sua cara de chato É, o Rex continua o, o, o mesmo chato, insuportável de sempre, né? E eu devo desculpas a vocês Por favor, me desculpem Porque faz muito, mas muito, mas muito mesmo Mas muito, 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 muito Muito tempo que eu não gravo vídeo, né? É, por favor, me desculpem Mas tem um grande motivo pra eu não ter gravado vídeo Preguiça, né, seu preguiçoso? Foi por preguiça, viu? Seu preguiçoso Que isso é, ó, ó, para de ser mentiroso Não foi por causa de preguiça que eu não tô, que eu, que eu, que eu não gravei vídeo Não acredita no Rex Não foi por causa de preguiça Eu não gravei vídeo essas duas semanas Porque eu não estava bem Eu estava doente Mas graças a Deus, já tô bem de novo, né? Eu tava doente, mas já melhorei Agora serão vídeos todos os dias E hoje é um dia muito especial O dia que eu e o Rex voltou O Rex, Rex, vem cá, Rex, vem cá, seu chato O que você quer, seu insuportável? Eu só quero que você fique quietinho, tá? Que eu vou falar com os inscritos agora, tá bom? Não, tô brincando, não, não, é que isso, hein? Se você quiser pra falar, mas deixa eu falar com os inscritos agora, tá bom? Que isso, hein? Então, hoje é um dia muito especial Que eu e esse chato Ai, ai E então, hoje é um dia muito especial Que eu e esse Rex aqui Voltamos Então todos com a hashtag Richard e Rex voltaram Então Mande esse vídeo para todos os seus amigos Falando que a gente voltou Que isso, hein? A gente voltou Isso era um vídeo Todos os dias E antes que vocês esqueçam Já deixa o link agora no início do vídeo Que é isso, hein? Deixa o link no vídeo, hein? Não se esqueçam, hein? Link no vídeo, hein? Link no vídeo Deixa o link 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 no vídeo Né, Rex? Então Link no vídeo Teve uma coisa ruim desses dias sem gravar O que que foi ruim desses dias sem gravar, Rex? Foi ruim Porque faz tempo Que eu não te mordo Ó, Rex, que isso, hein? Ó, ó Ok Ó, acabei Eu acabei de volta Você vai me morder, né? Tô lascado É, pelo jeito Ele tava com saudade mesmo A Rex tá doendo Matou a saudade de me morder? Não Vou morder de novo É Esse, esse Rex continua sendo O mesmo chato e ignorante de sempre, né? E comentem aí Vocês estavam com saudade de mim do Rex? Comentem então Vocês estavam com saudade? Porque eu sinceramente Estava com muita saudade de vocês Eu estava com muita saudade de gravar vídeo Então Não se esqueçam Vídeo todos os dias E faz tanto tempo Que eu não gravo vídeo Que vocês lembram Daquele dragão de diamante Do vídeo passado E se vocês não viram O vídeo passado Do Ark Mega Zoológico Link na descrição, hein? Que isso, hein? O link tá na descrição Então vai lá assistir Caso você não tenha assistido Mas assiste esse aqui primeiro Que isso, hein? Assiste esse E depois você assiste outro, né? Mas vocês lembram Daquele dragão de diamante? Então, né? Faz tanto tempo Que eu não gravo vídeo Que quando eu vim aqui No Mega Zoológico Ficam vendo Olha como ele está agora Mas ele cresceu muito Mas muito mesmo, hein? Que isso, hein? Você cresceu Você cresceu muito É... Ele ficou Tanto tempo aqui Sozinho no Mega Zoológico E o que ele andou comendo? Será que ele está com fome? Olha, que isso, hein? Se você estiver com fome É... Minha carne é ruim Eu já falo agora Minha carne é ruim Não me caça Por favor Que isso, hein? Olha, eu acabei de voltar A gravar vídeo, por favor Não caça eu, não Caça ele, sim Ele é chato Olha, que isso, hein? Olha, não caça, não Que isso? Caça, sim Olha, que isso, hein, Rex? Licença, licença, Rex Que isso, hein? Que isso, hein? O Rex fica me dando azar Eu não quero ser caçado, não Que isso, hein? Eu já estou há um tempinho aqui Conversando com o dragão E eu acho que ele não vai me caçar, né? 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 É... Tomara que ele não me caça E uma coisa que eu percebi Que aconteceu Cadê? As criaturas do meu Mega Zoológico Sumiram todas Olha, que isso, hein? Ca... Cadê? Cadê o Galax Godzilla? Ele sumiu, né? O Galax Godzilla sumiu O Galax Unicórnio sumiu Todas as minhas criaturas Sumiram É... Ah, os ovos ainda estão aqui Pelo menos É que é isso, hein? Pelo menos os ovos ainda estão aqui Mas... Cadê? O... Cadê? Cadê minhas criaturas? Todo mundo com a hashtag Criaturas voltem Porque, é... Todas sumiram Será que elas ficaram com fome? E como eu não estava vindo aqui no Mega Zoológico Para alimentar elas Elas foram embora? Ah, não Desculpem, criaturas voltem É que eu não estava bem Mas agora eu estou bem Cacem, agora eu estou bem Agora eu estou aqui para cuidar de vocês Cadê vocês? É... Me abandonaram Sabe por que eles te abandonaram? Não, Rex Por que eles me abandonaram? Porque você é chato Insuportável Cheio de defeitos Não vou falar mais nada para esse Rex Ele é muito intrometido E chato É brincadeira Cacem, você não é intrometido e chato não Cacem, você não é intrometido e nem chato, tá? Ele quase me mordeu Ah, não A única criatura que me restou Foi o dragão de diamante Né, dragão de diamante Né? É... O dragão de diamante Foi embora Então não me restou nenhuma criatura E eu estou sozinho Cacem, dragão de diamante Volta aqui, dragão de diamante Cadê ele? Ó, dragão de diamante Cacem, ó Cacem, não vai embora não Você é bonito Cacem, dragão de diamante Não é minha abandona não Comentem aí se vocês acham Que eu irei conseguir encontrar Todas as criaturas Do meu mega zoológico É... Tomara que eu encontre elas, né? Porque, porque Eu estou com saudade Ah, não Eu queria tanto ver eles O Galax e o Godzilla foi embora Foi tudo mundo embora Que é isso, hein? Tomara que eles voltem, né? Eu já sei Eu tenho uma ideia Eu vou pegar o dragão de diamante E irei procurar As criaturas do meu mega zoológico Será que eu vou achar elas? Tomara que sim, né? Comentem aí se vocês acham que eu vou achar Mas tomara que eu ache, né? Você não vai achar Oxi, Rex Por que eu não vou achar? Porque você é burro Eu não vou falar nada Para esse chato, né? Não vou falar Estou brincando, Rex Você não é chato não, que isso? É brincadeira, né? Olha o dragão Dragão bonitinho, hein? Você é o dragão tão bonito, hein? Que isso, hein, dragão? Você é o dragão mais bonito Que eu já vi nesse mundo Sabia? É... Eu posso montar em cima Das suas costas Para a gente Procurar minhas criaturas? Você não vai ligar não, né? É, que isso, hein? É, você não falou nada Então eu acho que você não vai ligar, né? É... Que isso, hein, dragão? Que isso, hein, ó Ó, o dragão bonitinho, hein? Você é bonito, hein, dragão? Que isso, hein, ó Dragão bonito Que dragão mais lindo, hein? Dragão lindo, hein? Montei em cima dele E aí, dragão? Pode voar, dragão? Voe, dragão, voe! Voa Ó, que isso, hein, dragão? Voa, dragão Dragão, voa, dragão Ó, dragão, por favor, voa Voa, dragão É, ele não quer voar Tenho uma ideia Dragão! O rei dos Godzilla Tá vindo de caçar Ah, sim Agora ele voa, né? Que isso, hein? Agora você voa, né? Agora vamos procurar as criaturas Do meu mega zoológico E o dragão tem medo Do rei dos Godzilla, né? É, mas todo mundo tem medo Do rei dos Godzilla, né? Ele, ele, ele é muito grande e forte Eu não tenho medo Do rei dos Godzilla Você não tem medo Do rei dos Godzilla, por quê? Porque eu sou Muito mais forte que ele Ah, que, que, rex Ó, rex, rex bonito Mas, mas Piada essas horas Eu tô porque, rex Você é mais forte que ele, sim Que isso, hein? Ó, rex, rex Você, você Você não é, não O rex, o rex é meio ignorante Só porque eu falei a verdade, né? Que isso, hein? Vocês acham que o rex é mais forte Que o rei dos Godzilla? É, eu acho que não, né? Que isso, hein? Eu acho que ele não é mais forte Eu só acho Eu tô brincando, rex Você é mais forte que ele, sim Que isso, hein? Procurei Procurei E procurei mais um pouco Mas, infelizmente Não achei nenhuma criatura Do meu mega zoológico E estamos de volta No mega zoológico E não tem nenhuma criatura aqui Não tem mais nenhuma criatura Tem um dragão de diamante, né? Mas só tem ele também Tô com saudade Das minhas outras criaturas Mas pelo menos você ficou, né? Dragão de diamante Não, nunca vai embora Por favor Agora está na hora De mimir, né? Vamos mimir Porque Eu tô Eu tô triste Porque eu ainda não achei Minhas criaturas Mas Vamos dormir Que amanhã é outro dia E talvez amanhã encontremos, né? Né? Tomara que amanhã encontremos Ah, que saudade Do Aquavalo O Aquavalo dormia nessas duas camas Que saudade dele Mas vamos encontrá-lo também Finalmente Finalmente o quê? O sol O sol Cadê o sol? Mas finalmente o sol nasceu, né? O sol nasceu Já é outro dia E será que hoje vamos encontrar Alguma criatura do meu mega zoológico? Não Você não vai encontrar Mas eu não Eu não te perguntei Eu te perguntei sim Mas é claro que eu te perguntei É quase que 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 eu levei uma mordida Tô com medo do Rex Ele tá mais bravo que antes, né? Ah, o teto da nossa casa Está com um buraco Olha aqui Todo quebrado o teto da nossa casa Foi o rei dos Godzilla Que quebrou o teto da nossa casa? Comenta aí se vocês lembram Quem quebrou o teto Dessa casa? Foi o rei dos Godzilla Ou foi o Godzilla tóxico? Ou o lendário tóxico Godzilla, né? Comenta aí Dragão? Oh, dragão Que isso, hein? Dragão? O dragão sumiu Ele também foi embora Oh, dragão Que isso, hein? Eu acabei de olhar aqui E ele não tava aí Oh, dragão É um Galax Godzilla Mas Mas Pera aí Aquele Galax Godzilla Não está adulto Será que é? Será? Será? Será que é? Não, não é Não pode ser Será que é? Você não sabe se é o que, Richard? Eu não sei se é O filhote de Galax Godzilla Que a gente tava cuidando Vocês lembram do filhote de Galax Godzilla Que a gente tava cuidando? Se o dragão cresceu Nesse tempo O nosso filhote também pode ter crescido Só que ele ainda não tá adulto Será que é ele? Tomara que seja, né? Porque se não for Esse Godzilla vai me caçar Tomara que não seja ele Porque eu quero que você seja caçado Tomara que seja O Galax Godzilla Que era o filhote que a gente cuidou, né? Tomara que seja ele Que isso, hein? Oi, Galax Godzilla bonita Ó, Galax Godzilla Mais bonita Você é bonita, hein? É Você não vai me caçar, não, né? Que isso, hein? Você é tão bonito Por favor Não me caça, não Que isso, hein? Você é bonita, hein? Ó, se me caçar Vou ficar triste, hein? Será que é ele? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você tá me rodeando Ai, ai, mas Ele não me mordeu É ele É ele Ainda bem que é ele, né? Porque senão eu ia ser caçado E aí, Rex? É ele Você disse que ia ser caçado? Não fui caçado Por que você me mordeu agora? O Galax Godzilla não te caçou Mas eu caçei Esse Rex é chato E eu tenho uma notícia importante Pra vocês Me sigam lá no Instagram É arroba RichardGameVlogsOficial Então Me segue lá no Instagram Que isso, hein? Segue lá O link do meu Instagram Estará na descrição E no primeiro comentário fixado E a meta de likes Para o próximo episódio É de 20 mil Likes Então deixa o like Que isso, hein? Deixa o link Não se esqueça de deixar o link Comentem se vocês gostaram do vídeo Mas Esse foi o vídeo Espero que eu tenha gostado Se gostar, procurar, curtir, compartilhar Repasse para os amigos Se inscreva no caso Se não for inscrito É doido, falou, fui E são vídeos Todos os dias Fui também E aí